E aí meus lords, tudo tranquilo? Emperor aqui, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. A primeira gameplay do Emperor neste novo mod gigantesco Fallout London, certo? Na Inglaterra, em Londres. Vamos ver o que a gente tem nesse mod, vamos ver o que ele vai apresentar pra gente. Eu tentei dar uma olhada pra ver se tinha português, pelo que eu vi não tem, tá? Obviamente também, porque o mod foi feito por pessoas que falam inglês. E você fazer um mod desse tamanho, com não sei quantos milhares de linhas de falas, e você traduzir tudo pra português, aí já é demais, né? Os caras são molders, né? Eles não são a Bethesda, por aí vai. E eu já tô sentindo a Bethesda chorando no banho, dando soco no ar, batendo a cabeça na parede. Porque se esse mod aqui, ele é maior do que o Fallout 4, e for bom em termos de conteúdo, com menos bugs, etc. Mano, a Bethesda vai ser humilhada, muito humilhada, né? Mas, primeiramente, vamos ver se vocês estão vendo algumas cenas aí do mod ao fundo. Mas vamos nessa, iniciar um novo jogo. Vamos ver como que é esse tal Fallout London. Primeira vez que eu tô jogando também, tá? Então, primeira vez que eu vou estar reagindo e a gente vai estar vendo as coisas juntos. Inclusive, se não tiver legenda pra facilitar vocês, eu vou tentar traduzir a Kutsane ou algo do tipo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos nessa. E já falaram a frase. Eu traduzo no final. Não. O mundo não foi perdido a hellfire, e Londres, um monumento para a humanidade do mundo, foi voltado para o estado de natureza. Os que surgiram do Ashes fizeram isso de uma rede de barriga de barriga, chamada Pindar. E assim foi, que os embeiros da civilização se agitavam de novo. Mais um século depois, através do poder militar dos Tommys, um parlamento aristocrático continua a dar ordens. Mas alguns ainda estão ouvindo. Nos hamletas de Tráuer, a coluna 5ª aumenta. O treinamento de barriga e o uniforme marcha, tudo no nome do seu querido líder, Eve Vonney. E através das Tommys, nos últimos anos de Richmond, um grande armazenamento gasta. Estilados nas noites dos dias passaram. Estão dirigidos uma vez mais para a caixa. Estão escutadas de anjos da terra. Estão escutadas de anjos dentro deste terra. Estão escutadas de alunos e intriga. Estão escutadas de palco. Estão escutadas de escala. Al lokalais com impactos de barriga e dishonoria. Este se AW espero, este é o excelente está famoso. Estão escutadas de anjos bem ou desperdita mas... ...desde a guerra ao greatest risk normal. Agora fica para o Emperor a função de traduzir essa brincadeira inteira Resumindo, basicamente eles começaram dizendo que quando as tribos brigavam por recursos Era uma guerra de certa forma normal, de proporções menores O Reino Unido participava dessas Porém, a grande aniquilação nuclear, o Reino Unido, ele não fez parte, não foi culpa deles Então eles, de um certo modo ou de outro, acabaram tomando um fogo cruzado E a cidade principal deles, Londres, não foi poupada e foi levada de volta ao seu estado natural, o estado primitivo E aí depois de séculos, as únicas pessoas que conseguiram sobreviver foram pessoas de bunkers subterrâneos Conhecidos como não consegui lembrar o nome E aí fizeram algumas facções A gente tem meio que um congresso aristocrata que está dando ordens ainda para o exército Mas poucos escutam Aí tem aquela mulher, Ivy One, um negócio desse assim Que ela está criando um exército e a rapaziada é meio fanática em relação a ela Pelo menos foi o que eu entendi A gente tem uma rapaziada que diz que quem vai para Westminster nunca mais volta ao mesmo Eles explicaram as facções que a gente tem no Fallout E tem um negócio que parece que tem anjos subterrâneos que criam intriga, que criam fofoca, digamos assim, em um certo local E aí por aí vai Então eles explicaram sobre as facções que temos aqui na Inglaterra A gente vai conhecer mais depois E explicaram também um pouquinho ali no começo sobre a guerra nuclear Mas agora vamos continuar nossa brincadeira Eu espero que tenha legenda Porque aí facilita para mim traduzir, né E que os caras falem mais devagar Que aí eu traduzo ao mesmo tempo Nós é homem O cientista falou que a gente está performando bem Nada diferente no visual Nada, tipo, nada anormal Perfeitamente normal Aí o cara falou que o Smythe vai ficar bem Eita, porra Meu Deus Aí agora eu já perdi Meu Deus Perdi a tradução Já era Emperor como multitradutor é um fracasso Tá bom Deixa eu criar um personagemzinho aqui Daqui a pouco eu volto E tá aí, rapaziada Criei um personagem, mano Emperor, você criou um Shed? Ave Maria Olha essa linha de maxilar desse cara Quadrada, fi Tá doido Criei um Shed de certa forma Agora Vamos jogar Meus amigos Tem uns mods Que eu também uso No meu Fallout 4 básico Eles usam aqui Excelente Progresso rápido Foi feito E com zero anomalias E sobre as habilidades físicas E mentais dele Ahn Legal Legal Nome O meu Excelente Agora Força Não preciso Percepção Não preciso Endurance Não preciso Carisma Vou colocar nove Caso tenha o Bubble Head Que entregue mais um Inteligência Nove Caso eu tenha o Bubble Head Que entregue mais um Sobrou um pouquinho Percepção Endurance Agility Pronto Nada disso aqui presta Rapaziada Eu tava analisando Eu tava analisando esse mod E eu já joguei ele Um pouquinho Tá Então Eu já O único Traço que eu achei Interessante pra pegar Desses daqui Que parece um traço Do Fallout New Vegas Ele entrega uma coisa Boa E te tira outra Ruim Tipo isso Entendeu Só que aí eu tava Olhando O único assim Louco Da hora É esse aqui Você dorme E aí você anda Dormindo E acorda em um local aleatório Então Você pode acordar Em um local bom Sei lá No teu supermercado Ou tu pode acordar Na caixa do caixa prego Eu não pego isso Nem ferrando Ah louco O problema é quando você Acorda na casa do caixa prego Tá doido Imagina se eu fizer isso Na Bahia Cavaleiros Eu confio que tudo Esteja indo bem Muito bem Em fato Parece ser O nosso melhor trabalho Até agora Ótimo O Acobai Aparece Pronta Para condicionamento Dentro de uma semana A gente pode acabar Com a fase 1 Obrigado Senhor Eu vou colocar A fase 1 No piloto automático Isso Veja que Que fique pronto Figura importante Falou ali de cima Parece que tá ficando Um pouco animada Não se preocupe Vamos continuar Vamos continuar Com a experiência Eita porra Eita porra Meu amigo Eita porra Tiro no cientista Ali do lado Tiro no cientista Lá de baixo Entrou uns caras armados Minha câmera travou Não consegui ver Os caras armados Mas entrou uns caras armados Ali Explodiram tudo Caiu um pedaço De pedra No meu vidro Tirou a água ali A pedra também Matou um dos cientistas Ali que tava falando Sobre a gente Loucuras tá Meus amigos E minhas amigas Eu já joguei Esse início de mod Tá Por que Porque Tá sendo relatado Eu tava vendo Mano Nas estrelas Do mod E a depender Do site Onde você vê Que dá estrela Soco no vidro Soco no vidro Soco no vidro Parece algo Bem brutamante Mesmo Soco no vidro Aí eu tava vendo Cadê o cara Que foi amassado Dá pra ver O sangue dele Mas o cara Que é bom Não dá pra ver Não O cara simplesmente Foi amassado E Sumiu Ou foi parar Em outro canto É homem Me dá roupa Não vou olhar Pro corpo dele Não Rapaziada O cara Foi tão amassado Que ele foi Pra dentro Da minha capa Junto comigo Que onda Sim E aí eu tava vendo Rapaziada Uns problemas Que esse mod Tá tendo Que O set Lançou esse mod E se ele fosse Muito foda A rapaziada Jogou Principalmente a rapaziada De fora Que consegue baixar Mais rápido E se ele fosse Muito foda A rapaziada Ia ter dado Nota alta Mas não Esse mod Tá variando Entre 3 estrelas 3 e um pouquinho Por aí Então algo de errado Não deu certo Com esse mod aqui E rapaziada Pelo que eu tô vendo Ele tá bugado Legal Tô já vendo Várias reclamações No Reddit Tipo depois de Sei lá Eita porra Aqui tem tiro Ó Não posso passar Agora não Deixa acabar Os tiros aí Me entrega munição Me entrega Esse circuito Aqui também É bom Acabou né Vamos lá E aí os caras Tão reclamando Legal mano Que O mod Tá travando Tá dando lag Ele tá Com carregamento Infinito E eu já Experienciei Esse bug O mod Ele tá sim Com carregamento Infinito Por exemplo Aqui eu tô jogando Normal Mas quando eu saio Daqui E entro Num Não vou falar Ainda Quando eu chegar A hora Eu falo pra vocês Carregamento Infinito Eu instalei Outros mods Tá Pra que a gente Tente resolver Isso E aqui por exemplo Caixa Com caixa de chá Peguei Chá Chá Tudo que tem chá No nome Pega Chá Pote de chá Pega Copo de chá Pega Pronto É basicamente isso Ali em cima Tem um computador Agradecendo A rapaziada Que doou pro mod Beleza Então não tem nada Pra gente ler Ali em cima Pelo menos Não que Eu li Eu li quase tudo Ali Então foi tudo Agradecimento As pessoas Que doaram E etc Tá Não dá pra passar Por aqui Já tentei Quase morri Da primeira vez Que eu joguei o mod Vindo pra cá Tem uns Negócios estranhos Negócios esquisitos E aí vocês Estão vendo Tá vendo aqui Tem uns ratos Tá vendo aqui Esses ratos Tá vendo aqui A princípio Eles estão Mortos Mas aí Aí rapaziada Aqui a bagunça Chega Pega o bobpin Pega a caixinha De bobpin Abre isso aqui E aí Tem muita informação Para ler Em inglês Como isso aqui Não é um vídeo De lore Eu não vou ler Beleza Depois no futuro Eu volto E aí eu leio E faço um vídeo De lore Explicando a história Desse local aqui Se der certo Tá Por enquanto O que eu tenho Que fazer É resetar O mecanismo Da porta E correr Corre Corre E fecha a porta E fecha a porta Por quê? Porque aqueles ratos Ali que estava dormindo Eles acordaram tudo Acordaram tudo E aí Eles são muito fortes Não dá para matar eles No soco Vocês São vários ratos E não dá para matar No soco Eles dão muito dano É mais difícil Que matar deathclaw No Fallout 4 Então a gente tem O nosso Pipiboy Aqui Tá ligado Tem o normal Do Fallout 4 Que eu queria muito Porque eu achei Isso aqui bem merdinha Cara Tem uns mods Que falam uns Pipiboy Desse assim Tipo com Um dispositivo Desse assim Tá ligado Eu acho muito par Eu acho muito feio Mano Eu não gosto desse Pipiboy Eu adoro o Pipiboy Que você coloca no braço Mesmo Acho único Diferente Assim Esse daí É único Diferente Mas não gosto Eu acho Sabe Sei lá Tipo um rádio de pilha Essa porra Sai fora Mas tudo bem Tá em casa E também tem um símbolo Dos maçons Aqui do lado Olha o símbolo Dos maçons Eu moro do lado De um centro maçônico Eu já tô tiltado Eu vejo esse símbolo Quase todo dia Eu já tô tiltado Com isso já Eu vou Aqui a radiação Eu vou usar Não, não vou usar não Vou usar bagulho de teste E a gente pegou O utility belt Que tava aqui em cima Utility belt Ele é da hora Mano Que ele serve pra você Ó O Pipiboy Fica no cinto Só que o cinto Ele tá um pouco Afogado no cara Né rapaziada Não Isso aqui Eu não sei nem o que Mano Não querendo Criticar o mod Já de começo Mas tá meio Afogado Não O negócio Ele tá meio Né Eu falei Como que você abre a porta Sem o trequinho Aí ó Assopra Coloca ali E abre a porta Eu achei Interessante Ao mesmo tempo Que eu achei Paya Mano Porque uma das paradas Que eu mais gostava Do Fallout 4 Era colocar o fiozinho No negócio Pra abrir as portas Do ban Que tinha uma porta De ferro aqui Gigantesca Mano Vamos continuar fugindo E agora a gente tá Do outro lado Opa Homem Peguei a roupa Não olhei pro corpo Outro homem Peguei a roupa Não olhei pro corpo Epa Moçoila Peguei a roupa E não olhei pro corpo Ah Sai fora tio Não tem energia E aí Deixa isso Johnny Você é mais Inútil do que Sabe como é Que é né Tudo bem Calma boys Calma chefe É Não tem força Eu posso tirar A energia Da network Mas Ei Quem é aquele na câmera Tipo Do lado de fora do elevador Ele não é um dos Cobaias Eu não ligo Só tira a gente daqui Ele vai ter que Encontrar o seu próprio caminho E aí A gente poderia Ir por esse elevador E sair junto com a rapaziada Eles poderiam ter um novo aliado Não Vamos desligar a energia Deixar ele Pra se sair sozinho Agora me entrega Essa luz Aí Sua Sassacha Abre a porta Tome Aí ó Abrimos a luz Aqui Aqui eu explorei Tem porra nenhuma Tem mais desses frascos Aqui Tem um negocinho Desse aqui Que tem bastante coisa Que eu não sei O que é Tem novos itens Consumíveis Tá Penkillers Um negócio desse Tem um negócio desse novo aí Só que Tem os antigos também Mas no geral Eu não sei De quase nada Desses novos itens E tem um básico Que toda a humanidade usa Tipo o que Empero Cerveja Não tem jeito Cerveja Sempre tem É engraçado Cara Que no 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 Eu sou um purista Do caramba Mano Tirei a roupa da garota E não olhei pro corpo É um respeitador mesmo Esse empero Eu sei que eu sou Aqui tá trancado Não pode abrir Tá trancado Nem pode abrir E aqui Tem o Mangangão Do local Onde você tá indo Eu duvido que você vá longe Alguém como você Você era mais útil Como um rato do laboratório Olha Começou a pegar fogo ali dentro Mas afinal de contas Parece que eu não vou durar muito Nesse mundo É uma vergonha na realidade Eu tinha tanta coisa Que eu queria fazer É Vai embora Depois eu te vejo E aí Eu quero salvar meu criador Eu sei que ele é um Maldito Mal caráter do caramba Que acabou de me xingar Mas eu sou um Rato de laboratório Gente boa Não posso abrir a porta Agora eu vou viver Com essa culpa De que eu poderia ter salvado Meu criador Se eu tivesse a habilidade De abrir a porta É duro né Mas tudo bem Queria salvar meu criador Como bom rato do laboratório E cara Se tem uma coisa Que eu gostaria de elogiar Sobre esse mod É que o design dele Tá bonito Temos uma porta Temos uma porta para Londres Que está Acorrentada Tem um outro elevador Aqui E temos também Que foi o elevador Que os caras Eles usaram Provavelmente Então eu não posso usar E aí Olha o local Portinha de vidro Tem um local Lá em cima Tá vendo Tá vendo aquele spark Dá para a gente Chegar lá em cima Só que não dá Para fazer nada Por que? Porque o meu personagem Tem um de força E eu não tenho força Para abrir uma porta Que precisa de set Para a gente abrir Na marra Na mão Então lá em cima É inútil Beleza Então não Não pulem lá em cima Ou não vão lá para cima Tem inimigo Para te dar dano E tal Só não vai Ah Musiquinha E você é bem O viajante Né? Tipo isso Escapando De todos aqueles Problemas Com tudo que você passou Estou impressionado Parece que eu Negligenciei A minha introdução É muito Não profissional De mim Eu sou O Smite Smite E você? Não importa Quem você é Que isso Cara Seja educado É Eu sei que você Tem muitas perguntas E talvez Algum dia Eu responda Elas Mas por enquanto Viajante Não vamos ficar Parados Em uma Parada Eu sou A favor De entregar Algumas chances Né? Eu desbloqueei As portas Agora vai Fique seguro E lembre-se Mind the gap É O gap É tipo Meu Deus O que é gap Em português Todo mundo Sabe o que é gap Né? Gap Todo mundo sabe Então Fique atento Ao gap Gap é o que? Por aquela Marca de moletom? Meu Deus do céu Se você pensou isso E falasse isso Pra mim Na minha frente Me desculpa Eu ia te dar um soco Cara Eu ia te dar um soco Legal Mas é pro Só uma mulher Você disse que nunca Bateria uma mulher Puta merda Tá bom É verdade Não te daria um soco Então não Mas se você fosse homem Pensou que era Marca de roupa Eu ia te dar um soco Só pra conferir Aqui não tem nada Vamos descer Eu já sei pra onde A gente tem que ir Tem um local Ali na Na partezinha do metrô Tem uma partezinha De metrô Ali do lado Que dá pra gente Abrir com um ticket Que eu peguei Vários tickets Lá em cima Matando um daqueles Rato do ruim Lá Que é difícil de matar Tá tá mano Se você vacilar Eles dão muito dano Eles tem um dano Contínuo de radiação E aí você fica Se corroendo E aí é Duro né Mas Tem uma porta de metrô Pra direita Não sei se é no segundo andar Ou se é aqui Que tem uma portinha de metrô Que dá pra você abrir com um ticket Aí você tem uma porta Novato Que você abre E aí pronto mano Mas O certo pra escapar mesmo Que depois Quando eu voltei Eu gravei isso pela primeira vez Quando eu voltei pra cá E vi Porta inacessível Por causa do banco aqui A outra porta Só é abrir Pra sair Meus amigos Se vocês O tanto de burro Que eu me chamei Cara Acho que eu me chamei De burro Umas 30 vezes Na última gravação Cara Tipo assim Eu subi a escada Entrei no elevador Pra cima Enfrentei inimigo Que eu não precisava Enfrentar Tomei dano Quase morri E aí Eu voltei E abri a portinha Do underground Aí ó Aqueles ratos ali Aqueles ratos ali Aqueles ratos ali É do cão Rapaz Esses ratinhos aqui Parece que eles são Pouca bosta Eles são muita bosta Esses ratinhos do cão Ele morre de soco Morre de soco Mas essa porra Dá dano Então tem Aí ó Ticket Peguei o ticket Quatro tickets E aí tá vendo Eles dilaceraram A coitadinha da menina Aqui ó Deixaram só o osso A coitada da mulher Aqui pô Dilaceraram a mulher Vocês ratos aí É do cabrunco Tem que ter piedade Que esses porra não Tem que matar De soco De chute Do que der pra matá-lo E tu mata ali Então Um negocinho aqui Que eu já vim Ah Eu peguei uma seringa inútil Tudo bem Eu Todo mundo sabe Que eu vou precisar De sucata Exit Through the gift shop Tá vendo Saída É Pelo Pelo É A loja de presentes Ó Outros bichinhos do ruim Tome aqui ó Soco Soco no bicho do ruim Ai ai Aí tá vendo A gente fica verde Com dano de corrosão Mano Esse bichinho aí É forte Tá E aí os caras falam Gift shop Gift shop Filho Me dá um pouquinho De vinho aqui Tem um bar Phantom bean Peguei Não sei Que é isso aí Não sei É do novo jogo Não sei o que é Vou pegar logo isso aqui Priwar money Eu vou pegar de garantia Mas eu acho que eu acho que eu acho que não usa não A gente passa aqui A gente passa aqui Mano no jogo Pega esse aqui Comida Pega o bolo De 200 anos Mano Como que o bolo De 200 anos Durou desse jeito Tá ligado Pega esse aqui O Efo Pega a doce Pega os ursinhos De pelúcia Vai que tem alguma criança Pra gente entregar o ursinho De pelúcia Pra ela E aí A gente abre com o ticket Aqui Peguei o ticket Faço o ticket Abre aqui Aí reto aqui Tem essa portinhola A gente vai pra parte Subterrânea Do Filha da puta Tome soco Tome soco Fela da puta Pô Já tô acostumado Com os ratos Topeira do Fallout Você não me dá mais susto não Agora o certo é a gente vir por aqui Ó Ó Liberdade Londres Ó Fui hein Abracei a minha liberdade Céu azul Londres Destruída Cidade Continua bonita Pelo que eu ouvi da cidade Pelo trem A gente Não foi tão destruída Essa cidade de Londres Aqui não Tá Ela na realidade Foi bem tranquila E aí Não tem jeito Tá vendo o barulhinho O trem tá funcionando Tá vendo Ó Aí aqui tem o que Get Get out From Here Aí dá pra ler ó Get Get out From Here Saia daqui Foi o que eles falaram Tá vendo Olha aí ó Londres Eu não vou sair Eu vou entrar no trem Só que Eu vou entrar no trem No próximo episódio Beleza Meus amigos e minhas amigas Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Vocês já podem ver Que tem muitos locais No mapa No HUD Ali embaixo Pra explorar Vamos explorar Se o mod Ele não bugar Tá Então Vocês podem ver ali Ó Londres Tá toda bonitinha a cidade É tudo coloridinho Tudo bonitinho Tá bonito O jogo tá bonito O mapa tá bonito Então é isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram O vídeo Até que eu vou estar Encerrando ele O que vocês acharam Desse começo Eu achei Interessante Ele é um pouco Confuso Mas se você for Tipo o Emperor Que explora tudo Você vai passar Um pouco de dor de cabeça Porque você vai Entrar em uns locais Que não tem nada Pra fazer Não tem nada De recompensa Porém Você vai explorar Todo lugar E aí você vai Poder ter as informações Que nem eu tenho De onde ir Certinho E etc Eu não explorei ainda Aquela parte subterrânea Que eu falei Da estação de trem Então não sei o que tem lá Mas eu vou entrar Nesse trem E quando eu entrei nele É load infinito Por isso que eu não vou Entrar nele aqui agora Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Até o próximo Vou tentar consertar Esse bug Se funcionar Eu aviso pra vocês Faço novas partes Se não Aí eu vou dizer pra vocês Também que o mod Tá bugado Tá complicado Já foram relatados Vários bugs No Reddit Carregamento infinito O mod Tá crashando E etc E também Os próprios autores Do mod Já falaram Que estão trabalhando Em patches Pra corrigir Os bugs Então não é só Um caso isolado São muitas pessoas Que estão tendo bugs A um ponto De que Os molders Já falaram Que vai sair um patch Pra esse mod Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu